É verdade, Jorge, ontem estivemos em grandes altitudes, mas hoje estamos com os pés bem assentes na terra. Estamos em Marvão, como eu já fiz várias vezes questão de dizer ao longo desta manhã, uma região onde a castanha é produto endógeno e hoje, como estamos no São Martinho, fazia todo o sentido sabermos de que forma é que a castanha está presente na cultura e no dia-a-dia desta vila de Marvão. Já mostrámos as castanhas assadas, já mostrámos os diferentes produtos alimentares que podem originar a partir da castanha, mas se calhar o que não sabe é que também se faz arte a partir da castanha, porque aqui nada se desperdiça, tudo se utiliza. Se eu lhe falar em bordados de casca de castanha, se calhar vai dizer, pera lá, não, isto não é possível. É possível, não só é possível, como também já é uma arte tradicional aqui de Marvão. Eu comigo tenho a Adelaide Martins. Muito bom dia, Adelaide. Portanto, dizemos, bordados de casca de castanha, pode parecer estranho, mas a verdade é que é algo que já é feito há muito tempo. Sim, é verdade. É algo único no nosso concelho, não temos conhecimento que haja este tipo de bordados no outro concelho. Aproveitamos a castanha, ou por outro, aproveitamos tudo da castanha, inclusivamente da casca. Então, com a casca da castanha, fazemos bordados com casca de castanha. Temos quadros centenários, este ano com uma exposição aqui que sei que vai falar do assunto, em que as pessoas aplicavam a castanha nos seus bordados e faziam ramos grandes, em que punham fotografias, punham muito estranho uma chave de um caixão, eternizavam um momento ou uma pessoa com os bordados com casca de castanha. E ofereciam as madrinhas, as afilhadas. Portanto, era uma tradição e é uma tradição que temos no nosso concelho. A Adelaide, neste caso, também é bordadeira, aprendeu esta tradição. Como é que aprendeu? Com quem é que aprendeu? E se ainda hoje em dia faz muitos bordados em casca de castanha? Eu aprendi precisamente no local onde nós estamos. Aqui no Centro Cultural de Marvão? Sim, senhor, aqui na Câmara Velha. Em que o município, em 2008, possibilitou-nos ver uma formação sobre bordados com casca de castanha, em que a formadora era a Joaquina Coelho e foi com ela que aprendi, a minha mestra, que lhe devo muito, porque eu adoro fazer este tipo de trabalhos. E fizemos aqui várias pessoas este tipo de bordados. Eu continuei, provei, gostei, continuei e ali não vou desistir. Foi um amor que ganhou aqui. E é também interessante e delou vários tipos de iniciativas porque permite continuar as tradições. É difícil se aprender? Não é difícil se aprender. Basta nós gostarmos, querermos fazer e, para mim, tem que ser perfeito. Muito bem, já vi que está aqui a fazer, portanto, depois tem que dar o ponto e furar a casca da castanha. Sim, furamos a casca da castanha e temos o nosso desenho. E, a partir daí, ou copiamos um antigo ou, então, a nossa imaginação, podemos fazer aquilo que nós quisermos. Muito bem, muito parabéns. Continuo aí a abordar, já a dizer que, então, está aqui patente uma exposição centenária, porque isto já é uma prática antiga, mas a arte não se fica por aqui. Se estaria com madeira de castanho, também temos. E, neste caso, é o Mário Santos o responsável. O Mário está aí, parece que está a remar, mas não está. Está a preparar as cestas. Isto também é uma arte já muito antiga e que tem tendência a cada vez perder-se mais, não é? Já é muito antiga. Isto tem tendência a acabar, sou já o único sustento de marvão. E como é que aprendeu? Aprendeu com familiares? Já pratico isto há muitos anos. Aprendeu com o meu pai, comecei a... Aprendeu quase sozinha. É que comecei a fazer uma cestinha pequenina. Ganhou-lhe o gosto e nunca mais parou. Comecei a fazer-se. Eu estava sempre, desde enquanto, a fazer cestas e... Muito bem. E é difícil de fazer? Não é muito fácil. Não é muito fácil, não é muito fácil. Oh, Sónia e Jorge, eu vou continuar aqui com o Mário. Até porque eu tenho que preparar cesta, já está agora a chegar a altura do Natal. Isto é sempre bom aprender ofícios para poder aprender a oferecer presentes à família. Portanto, beijinhos e abraços. Nós daqui a bocadinho já voltamos na parte gastronómica, porque isto hoje é um dia completo, então, dedicado à castanha. Agora, vou-me sentar aqui ao pé do Mário. Olha, nem é de propósito. Tenho aqui um banquinho. Vou-me sentar e vou ficar a aprender. Beijinhos e abraços e até já. Então vá, Mário, vamos lá aí. Bora? Já só faltam 500 metros para chegar à final. Já só faltam 500 metros para chegar à final.